Olá pessoal, estou aqui na comunidade de Lagoa dos Patos. Aqui o maior problema da comunidade é a água. Vejam, a gente está aqui, aqui é a encanação, a encanação da Ibaza, certo? A encanação da Ibaza passa aqui dentro da comunidade, e aí vocês vão ver lá embaixo tem algumas casas. Só que essa parte de trás da comunidade, pode ficar arrecida, ali não tem água. Minha comunidade é quilombola, então são 19 famílias, olha isso, que hoje não tem acesso à água. Fala aqui para a gente. No total, nós somos 56 famílias e apenas 19 têm água da Ibaza. As outras não têm, e como vocês podem perceber pela rede, é pertinho, né? A questão de 300 metros, mais ou menos, para que possa abastecer toda a comunidade. E hoje nós vivemos nessa situação precária, sem água, quando a gente só consegue 3 mil litros de água através da Secretaria de Agricultura, principalmente para cada família. Então o que nós estamos fazendo? Nós já protocolamos no Ministério Público Federal um pedido para que este órgão tome conta, porque aqui é uma comunidade tradicional, e nós vamos cobrar, se for o caso, até uma ação judicial para que a Ibaza estenda a rede de água para essas famílias que estão aqui e que não têm acesso à água e que a gente ouviu relatos aqui, comoventes, de pessoas, que estão falando isso. Olha, a rede regrediu, a gente está tendo que voltar a tomar banho de cuia, coisa que nós nem imaginávamos. E vale destacar que esse problema da água é somente de dois anos atrás. Vamos para cima, vamos para melhorar isso. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima.